Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, vários jornais hoje e ontem também já estão tratando do pós-impeachment. É engraçado, porque nós estamos fazendo uma comissão de impeachment aqui para investigar crime de responsabilidade, mas já tem as entrevistas com os futuros ministros, Armínio Fraga hoje na Folha, Zé Serra no Estadão e o Fernando Henrique saiu da posição dele de dúvida para Dilma renunciar para o impeachment seguindo as ruas, sem determinar crime de responsabilidade. A questão que eu levanto aqui é a seguinte, o que está sendo planejado como transição se o impeachment se consumar? Onde está Michel Temer? Onde está o Olli? Onde está o PMDB? Será que ele está onde ele sempre esteve e ele tem legitimidade para fazer uma transição? A oposição de direita já está tratando com eles, o PSDB e o DEM. Só que a delação do Delcídio Amaral atingiu a Dilma, o Lula, o Aécio e o Temer também. Está lá. João Henriquez, Jorge Zelada. Precisa responder, porque vamos colocar o vice que também vai para a Lava Jato? É isso que está acontecendo? Ou seja, na verdade, existe já a discussão de um programa de aprofundamento da política liberal, para além da Dilma, que já fez uma política liberal, é autonomia do Banco Central, é entrega do pré-sal, é mais ajuste fiscal, reforma trabalhista, onde o negociado se sobrepõe ao legislado, reforma previdenciária, que a Dilma não vai conseguir fazer, felizmente para os trabalhadores, felizmente para os trabalhadores. E, no entanto, está se passando a ideia de que é o seguinte, agora nós acalmamos o mercado, a mídia para de falar em crise e vamos ver se a gente para a Lava Jato. Alguém está esquecendo que grande parte dos senadores do PMDB e quem preside essa Câmara aqui estão citados na Lava Jato? Eduardo Cunha, Renan Calheiros, Jucá, Lobão, Jader, Raup, etc. É com isso que a oposição de direita quer fazer a transição? É para ferrar mais os trabalhadores? Para fazer um acordão desse tipo, o pessoal não participará desta fase.